Olá, meu nome é Lilian, sou estudante de graduação de enfermagem da UNB e minha pesquisa teve por temática o programa Saúde na Escola e sua aplicabilidade, sendo uma revisão integrativa. Eu fui orientada pela professora doutora Carla Targino Bruno dos Santos. Então, o programa Saúde na Escola, ou PSE, como ele é mais conhecido, ele é voltado para a promoção da saúde, né? Pela perspectiva da educação integral, tendo por objetivo a proteção, a atenção e o plano de desenvolvimento da comunidade escolar. Ele possui alguns elementos básicos, que são a avaliação das condições de saúde, a educação permanente e capacitação de profissionais da educação, da saúde e de jovens, além do monitoramento e da avaliação, tanto da saúde dos estudantes como do programa. A PSE é, assim, então, uma ação que foi desenvolvida, né, entre a educação e a saúde, contando com o apoio da estratégia de saúde da família, da comunidade escolar e também da comunidade local. E a escola, ela é, assim, um ambiente muito importante, né, porque é na escola que se inicia o processo de conscientização das ações, sendo visto, assim, como um local privilegiado para a disseminação de informação. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão integrativa de literatura voltada para o programa Saúde na Escola e tendo por base artigos que abordam, né, a temática de promoção da saúde. Sendo assim, por metodologia, primeiramente nós identificamos, né, o histórico, né, do programa de saúde na escola e, posteriormente, nós fizemos buscas em algumas bases de dados. Nós utilizamos o PubMed e o Scopus para fazer nossas buscas. Como termo de busca, nós utilizamos serviço de saúde escolar. Posteriormente, os artigos, né, que nós encontramos foram exportados para a plataforma Rayan. Sendo assim, 765 artigos foram exportados para o aplicativo Rayan, dos quais 426 foram excluídos porque estavam duplicados ou porque não foram publicados nos últimos cinco anos, já que nós somente selecionamos os artigos publicados nos últimos cinco anos. Sendo assim, restaram 339 artigos, dos quais nós selecionamos apenas estudos que foram realizados no Brasil com intervenções educativas voltadas para a saúde do escolar. Restaram, assim, 21 artigos que foram incluídos na nossa revisão de literatura. Bom, sendo assim, nós tivemos 21 artigos incluídos, dos quais 13 artigos ou 61,9% tiveram uma abordagem quantitativa, que foi a maior parte, e 8 artigos ou 38,1% tiveram uma abordagem qualitativa. Dos artigos que nós analisamos, né, de intervenções de promoção da saúde, nós tivemos como principais intervenções de promoção apontadas a alimentação saudável, que foi 42,86%, a prevenção ao uso de drogas, 19,05%, a saúde bucal, a atividade física e a prevenção ao Aedes aegypti, que identificaram 9,52%, e a educação continuada e saúde mental, que identificaram 4,76%. Sendo assim, os nossos resultados alcançados, eles apontam, né, a importância do fortalecimento das PSS para ampliação da promoção de saúde do escolar, caracterizando assim a aplicabilidade desses programas no Brasil nos últimos cinco anos. Os dados da nossa revisão, né, até o momento, eles indicam que a maior parte dos estudos encontrados, eles tiveram uma abordagem quantitativa, sendo 61,9%, relacionando-se principalmente à alimentação saudável do escolar, que seria 42,86%, e a educação de prevenção ao uso de drogas, que seria 19,05%. Esses resultados apontam, então, para o desenvolvimento saudável do escolar. Aqui nós temos as nossas referências. E obrigada! E aí E aí E aí